Olha, eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso programa o Jacques Gomes Filho, ele que está com o quadro bárbaro no programa Good News aqui da nossa rede TV, que você assiste todas as quintas-feiras, 10h30 da noite, perdeu, você tem chance de ver no sábado também, 10h30 da noite. E é bárbaro o trabalho do Jacques, porque ele é o repórter piloto, né, que traz essas coisas maravilhosas pra gente. Boa tarde, hein, Jacques? Prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado. Imagina, como é que começou essa ideia, onde é que você teve? Olha que bárbaro. Não é helicóptero, é avião mesmo, né? É, é um avião, é um avião anfíbio, quer dizer, esse avião tem a capacidade de pousar na água, de pousar também na terra, né? Certo, olha que bárbaro. Enfim, começou com esse trabalho de correspondente, correspondência internacional, eu sou correspondente há muito tempo, muito tempo viajando de um país pro outro, e de repente eu comecei a ficar curioso, um pouco mais curioso por essas máquinas que me levavam de um lado ao outro, né? Começou a se interessar por aviação mesmo? Mas por que não estudar aviação? Comecei em 2000, finalzinho 2006, 2007, 2008, me formei. Falei, acho que bárbaro. E tô aí, agora juntando as duas paixões. Jornalismo. E aviação, que as pessoas acham que é diferente, mas que eu discordo, eu acho que tem muita coisa semelhante. Afinal de contas, um bom texto jornalístico, uma boa matéria, acaba transportando a gente também pra lugares bacanas. Com certeza, né? E repórter, correspondente, o pessoal vive viajando, só não vive pilotando. Agora o Jacques já faz tudo completo mesmo. Ele mesmo pilota, esse avião anfíbio lindo que vocês viram, pousa até na água. E você já fez uma matéria com uma das maiores cobras do Brasil, agora você tá fazendo imagens maravilhosas, uma reportagem linda do Pantanal, que é de encher os olhos. Como é que é isso? Na quinta-feira passada, no programa de quinta-feira passada, a gente mergulhou com a sucuri, que é a maior espécie de cobra do Brasil. Meu Deus do céu, eu juro. E assim, uma situação em que ela, onde ela é a rei dos pântanos, né? Que é no ambiente dela. Foi emocionante mesmo, até porque, o fato, ela tinha mais de seis metros, Mas nessa hora, se ela tem seis, se ela tem onze, não importa. Você tá ali, se sente tão pequeno e tão vulnerável, que é realmente emocionante. Foi na quinta-feira, teve a reprisa no sábado, como todo o Vood News, né? Que passa às dez e meia, com reprisa no sábado. E agora a gente vai pra Serra da Bodoquena, nesta quinta-feira. Onde é? No Pantanal? É, fica no Pantanal, fica próximo a Bonito. É uma serra importantíssima no controle do fluxo das águas da região sudoeste do Pantanal brasileiro. Ela funciona mais ou menos como uma esponja. Ai, que lindo. E joga muito calcário nas águas dos rios, o que ajuda a água a ficar muito cristalina, sedimentar a sujeira da água e deixar a água de transparência. É, que a gente não sabe. Olha, gente, essa é a sucuri? Essa é a sucuri, esse aí é um mergulho lá no Rio Formoso. Que coragem que você tem. É o que eu falei, ela tem mais de seis metros, mas quando você tá ali embaixo, ela parece muito maior, viu, Sônia? Muito maior, e ela não se assusta, não ataca. Olha, quem se assusta só é eu. Eu fiquei, a gente mergulhou mais ou menos uns 50 minutos com ela, eu vou, fazendo uma confissão, fiquei mais ou menos uns 20 minutos ali, dando uma distância razoável para eu me acostumar com ela, mais do que ela se acostumar comigo. Que loucura, Jaque. Olha, gente, esse é o Jaque Gomes Filho, que faz o quadro, que é bárbaro, o repórter piloto do Good News, como a gente tava falando, todas as quintas-feiras, né, essa semana tem já no Pantanal também, a Serra da Boroquena. Serra da Bodoquena. Da Bodoquena. Então, 10h30 da noite, quinta-feira. Se você não puder assistir, você pode ver a reprise no sábado, aqui na nossa rede de TV, 10h30 da noite, Good News, com o quadro Repórter Piloto, com o Jaque Gomes Filho, que é fantástico, você vai simplesmente amar. Tô de olho, hein? Ok, muito obrigado. Prazer te receber aqui uma ótima vez, tá? Obrigada, Jaque. Corajoso a peça.